E assim, a pergunta que eu tenho logo de cara pra fazer, Cacau, depois de rasgar toda a do Loren, como diz um amigo meu e do Léo, é saber assim, o quanto você projetou na Raíssa Barbosa, inspirado no André Surac, porque analisando ali o reality show A Fazenda, a gente vê traços muito semelhantes, além do fato das duas serem vissimismos, o comportamento das duas é muito parecido, eu quero que você explique pra gente isso daí. Olha, eu, na verdade assim, eu não acho que tenha muita coisa a ver a Raíssa com a Andressa, mas, tanto a Andressa quanto a Raíssa, elas tiveram histórias muito semelhantes antes de entrar no reality, e eu dei algumas instruções, porque assim, não é que eu sou o dono e sei de tudo, mas eu sei que um jogo, primeira coisa que eu falei pra Raíssa, ela me ligou um dia antes de entrar, querendo desistir, muito mal, triste, não vou entrar, quero desistir, tô me sentindo, falei, calma, olha, ela não sabia o que ia acontecer, né, e aqui vários nomes que estavam saindo, enfim, da Jojo, Mirella, e eu falei, Raíssa é o seguinte, você vai entrar na Fazenda, vai acontecer que você vai ser a mais votada na primeira edição, que eles vão tirar você, porque vai acontecer, porque, assim, porque a Fazenda, na verdade, é um dos rádios que eu mais gosto, né, que assisto ainda, tem aquela briga dos erros, né, ah, eu sou muito famoso, ou eu sou mais famoso que você, você, e quando você vê uma pessoa, uma personalidade como a Andressa, como a Raíssa, entrando no reality show, né, que as pessoas, ah, ela participou de um concurso de bumbum, blá, 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 aquela pessoa vai ser o alvo mais fácil, né, então, assim, isso é um mais um, dois, né, e eu falo, qual é a reação, claro, que no caso da Raíssa, por causa do borderline dela, é difícil você pensar no que vai acontecer, mas, eu acho que foi um conforto pra ela, eu passar essas informações, olha, já aconteceu isso, eles vão atrás de você, você vai ser a mais votada, porque pra eles, você é a menos famosa, você é que tem menos seguido, blá, 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 e foi o que aconteceu, então, assim, e a Andressa foi a mesma coisa, quando eu falei pra Andressa, Andressa, você vai entrar, e eu lembro que a Andressa, na época, ela foi pro Rio, porque ela ia entrar no Big Brother, ficou no hotel no Big Brother, pra entrar, na época, fez a, a toda, a, a seleção, e não entrou, foi uma época que eles colocaram três pessoas, a plateia, uma coisa assim, não lembro muito, e aí ela ficou muito triste, Andressa, ai, Cacau, tô muito triste, e eu disse, seguinte, Andressa, vamos viajar pros Estados Unidos, tem uma agência que quer fazer umas fotos suas lá, vamos fazer uma, esquece tudo isso, e ela, ela tinha feito um mega projeto, Andressa sendo Andressa, um mega projeto na cabeça dela, vai ser Rio de Janeiro, vou levar família, vai ser muito legal, é aquela coisa da Cera Globo, blá, 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 e falei, ó, vamos tentar a Fazenda, e aí eu fiz umas fotos com ela lá, com uma agência, de que tem um evento chamado Splash, fizeram umas fotos com o Dessan, naquela época de Ronaldo, uma semana depois, eles ligaram da Fazenda pra fazer uma reunião com ela, ou seja, é, as histórias lá são muito parecidas, mas eu não acho que dentro do jogo, eu acho que as pessoas procuram semelhanças, porque elas têm histórias semelhantes, mas eu não acho que elas são totalmente diferentes, a minha opinião.